Música O vereador João Henrique Dentinho apresentou fotos das atividades realizadas durante a semana e destacou reuniões com lideranças do Partido Progressistas. Eu quero parabenizar o Vaquelli, o Dr. Kelton. O Dr. Kelton é do nosso Partido PP pelo evento realizado no Crosariol. Foi um evento muito bacana, o qual eu parabenizo os dois PP Progressistas juntos. Também, semana passada, tivemos uma reunião do Progressistas em São José dos Campos. Tivemos lá com Círio Nogueira, nosso senador, nosso presidente nacional do PP, juntamente com o prefeito municipal. Tivemos em São José dos Campos também. Temos aí o nosso capitão Telhada, sempre sai cabo, é tanto que eu brinco cabo raso, nosso capitão Telhada, que é deputado estadual do PP, e o seu pai, coronel Telhada, que é o deputado federal do PP. Então...